Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Cê vai deixar a porta aberta E aí